É galera, passei um pouquinho de raiva no God of War, então a gente vai jogar alguma coisa mais desestressante. Complicado né, depois que você joga para relaxar você fica mais estressado do que você estava. É uma coisa bastante contraditória né, você joga para se desestressar você fica mais estressado. E aí, eu me levou um dia desse. E aí, eu me levou um dia desse. ... Nossa, é porque é porque é porque ela... Tchau, tchau. 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 Joguei meio chatinho, mas eu acho que dá pra passar, né? Tchau. 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 Nossa velho, o estresse que eu passei no Google Form foi foda hein, eu surti pra caralho O jogo é muito difícil cara, não é jogo pra qualquer criancinha não cara, se facilitaram nos anos seguintes os jogos, os jogos hoje em dia são mais novos, são tudo automatizados, né criançada hoje em dia é mais precisosa Sete aí olá olá o o o o o o o o . . . E a 4 horas do dia 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 E a 4 horas do dia